Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. PicPay tendo muitas reclamações aqui no canal referente a sumiço do dinheiro, a bloqueio de contas, inscritos mandando e-mail, comentando embaixo dos vídeos e agora chega também na mídia. É, a Veja publicou também reclamações de clientes em redes sociais. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartunho de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartunho de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, o que que está acontecendo com o PicPay? Vários casos chegando aqui no canal, clientes relatando que o dinheiro está bloqueado, que mandou o dinheiro para a conta e depois o aplicativo ele esqueceu a senha, esqueceu o login, não consegue falar com ninguém, uma porque não tem telefone para falar com o PicPay, é somente através do aplicativo em chat offline, e isso causa realmente estranheza por uma empresa como o PicPay não ter criado ainda um telefone, uma central de 0800 para que os seus clientes consigam falar em uma emergência como essa, de senha, bloqueio de cartão, bloqueio de dinheiro na conta. Vamos então à nota que temos junto a Veja. Clientes reclamam de dinheiro sumido das contas do PicPay. A empresa diz que apenas um percentual pequeno teve problemas para visualizar seu saldo por uma falha no sistema que já foi corrigida. Centenas de clientes do PicPay inundaram o site Reclame Aqui pedindo explicações da empresa sobre o dinheiro que estaria sumindo de suas contas. Em 4 horas da manhã desta quarta-feira, dia 13, foram mais de 350 postagens, além de verificar que o dinheiro havia sumido da conta. Muitos clientes reclamam de não conseguir falar com ninguém da central de atendimento na Pintec. No Twitter, o número de inovações começou a crescer no meio do dia, mas o próprio robô do perfil do PicPay chamou os clientes para uma conversa, em alguns casos resolvendo prontamente a questão. Em outros casos, os clientes ainda estão sem resposta. Oficialmente, a empresa informa que houve uma falha no sistema que já foi identificada e corrigida, e que o dinheiro não sumiu da conta dos clientes. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do PicPay, pequena parcela de sua base, 38 milhões em usuários, teve a visualização de saldo disponível na carteira comprometida. A empresa reforça que em nenhum momento os valores foram retirados da conta dos usuários, e que a questão da exibição do saldo já foi normalizada. Um procurador da República, que preferiu não se identificar, contou ao radar econômico que teve o mesmo problema nesta manhã. Seu dinheiro sumiu da conta. Ele tentou entrar em contato com a empresa por telefone, sem sucesso, e o chat do aplicativo estava desabilitado. O procurador não tem Twitter. Pelo Twitter, alguns clientes tiveram mais sorte. A cliente Bárbara Vimeiro disse que fez um Pix para sua conta no PicPay na segunda-feira, e hoje o dinheiro não estava lá. Ela tentou resolver por telefone, mas ninguém atendeu, e o PicPay acabou resolvendo a questão por conversa privada via Twitter. Um dos clientes que também foi atendido pelo robô do PicPay no Twitter, foi a Fabiana Bayoni, que contou à Veja que desde ontem estava recebendo notificações em seu celular de transações feitas em sua conta, que ela não realizou. Fabiana disse que ficou mais de uma hora esperando para ser atendida por telefone, e que quando finalmente teve o atendimento, foi informada que o caso seria repassado para o setor responsável, que iria entrar em contato em cinco dias úteis. Pelo Twitter, o PicPay pediu uma série de dados pessoais para resolver o problema de Fabiana, que teve medo de compartilhar por um canal de comunicação que não considera seguro. Outros usuários disseram que a explicação dada pelo PicPay é de que houve uma instabilidade no sistema provocada por mudanças de software, e que até o final do dia, a situação estaria resolvida. Para um deles, a empresa pediu desculpas pela situação atípica e informou que estavam realizando algumas atualizações para proporcionar um ambiente melhor nas movimentações financeiras. Outros usuários reclamaram de não conseguir pagar contas importantes, porque não havia dinheiro na conta. Entrei na minha conta PicPay cedo e estava normal. Entrei novamente às dez e meia da manhã e o meu saldo estava zerado. Todo o meu dinheiro sumiu. Solicito atenção, preciso dinheiro com urgência. Caso necessário, tenho prints do extrato, disse um cliente no Reclame Aqui. No site Reclame Aqui, a empresa começou a enviar uma resposta padrão para os clientes no início da tarde, instruindo os clientes a atualizarem seus aplicativos, informando que daria respostas privadas diretamente pelo e-mail cadastrado na empresa. A empresa informou em nota que tem trabalhado de maneira incansável para segurar a melhor experiência aos clientes e a empresa mantém seu time de relacionamento à disposição 24 horas por dia para responder o volume de mensagens recebidas através das redes sociais chat do aplicativo. Bem, gente, isso que vocês estão vendo aí eu também recebi aqui embaixo dos nossos vídeos. Vocês podem acessar aí os vídeos do canal, lives diárias, todos os clientes fazendo as mesmas reclamações, que o dinheiro sumiu, mas a assessoria de imprensa do PicPay deu essa nota informando que foi uma instabilidade que aconteceu, mas que já está tudo normal, que voltou normal. Então, eu peço a vocês que realmente verifiquem, atualizem o aplicativo de vocês e vejam realmente se isso aconteceu. Se não aconteceu, nós temos que mandar para a imprensa do PicPay para que eles vejam também a situação, além de vocês poderem fazer reclamações no consumidor.gov, também junto ao reclame aqui, junto às redes sociais do PicPay também. Então, está aí uma nota de esclarecimento para vocês o que houve referente ao sumiço do dinheiro de todo mundo, desapareceu e de repente apareceu de novo após a atualização junto ao aplicativo do PicPay. Agora, não podemos deixar de falar aqui essa morosidade junto ao PicPay. Quando um cliente perde o acesso ao aplicativo e pede ajuda, eles ficam sem ação, não tem para onde socorrer. Você vai no Banco Central, só tem o Banco Original, não tem o PicPay. Você vai no consumidor.gov, tem que cadastrar o PicPay, porque está cadastrado ainda. Inclusive, deixo a nota para o pessoal do consumidor.gov cadastrar o PicPay, né? Para que o pessoal comece, então, a fazer reclamações pela empresa também, tá? Então, fica a dica aí para o pessoal do consumidor.gov, ok? Referente a isso, então, está esclarecido. Caso aconteça outras coisas mais aí, estaremos de olho junto também à instituição PicPay, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado pelo carinho, pela força. Aos membros, iniciante e pleno, amo o Altaenda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito com o Altaenda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto